Já disseram pra você, não vai dar certo Já falaram que sua vida mudaria Te apedrejaram e te acusaram Tua força foi se acabando Mas eu vim aqui pra te dizer Que hoje a tua história Deus está mudando Deus vai te usar, vai te abençoar E a sua vida hoje por completo ele vai mudar A sua vitória hoje é garantida Acredite ouve porque o Senhor entrou na sua vida Você é precioso pra Jesus Está guardado pelas mãos do Deus do céu A sua vida é bastante especial E seu valor é imenso pra Jesus Deus vai te ajudar, vai te abençoar E a sua vida hoje por completo ele vai mudar A sua vitória hoje é garantida Acredite ouve porque o Senhor entrou na sua vida Deus vai te usar, vai te abençoar E a sua vida hoje por completo ele vai mudar A sua vitória hoje é garantida Acredite ouve porque o Senhor entrou na sua vida Acredite ouve porque o Senhor entrou na sua vida Entrou na sua vida Entrou na tua vida E a sua vida hoje por completo ele vai mudar Obrigado.